Temos que ir. Taca a luz aqui, filho. Aqui, ó. Taca a luz aqui. Aonde? Aonde? Cadê você? Ali, ali. Pronto. Vai. Gira aí, eu gira os Flintstones. Ah, mas aí ir pra esquerda e pra direita é estranho. Ó, descendo a água. Caralho. Agora dá pra você pular agora. Mas ainda assim, ó. Tá meio... Tem um pouco de bosta ainda. Vai lá, vai lá. Vai que eu tô te iluminando. Meu Deus, será que dá pra nadar aqui? Vai lá, parceiro. Ilumina aqui, ilumina aqui onde eu tô. Tô indo, tô indo. Reto pra direita. Aqui, ó. Nem precisava de luz pra fazer essa porra aí na vida real. Legal. Parece que aquele que parou a água. Boa, boa. E agora? Será que dá... Dá pra gente sair por onde? Aqui ainda? Pega a lanterna. Me dá lanterna, filho. Ah, tenho que te dar lanterna? Tá, mãe. Aí. Vou te dar, vou te dar. Toma. Não me abandona aqui não, hein, pilando. Fala, ô Victor. Fica no escuro aí. Fudeu. NA, parceiro. Retoma muito, tô fedendo a merda. Cheguei. Cuidado aí. Me ajuda aí, meu. Tô perdido aqui, ó. Ali você. Ali, aqui, aqui. Me ajude. Caramba. Tá trancado. Se vira aí, dá um... É, boa mesmo. Vai. Dale. Dale. Vou tacar a cabeça. Ah, bom. Muito bem, muito bem, amigo. E aí, Potiguara, tudo tranquilo, mano? Boa tarde. É pra cá agora que a gente tem que ir. Ué. Bora. Vamos dar um... Toma. A gente tem que ir junto. Pera, pera, gol. Um, dois, três... E... Dale. Caralho, não é muito bom, mano. Ah, tu vai pra esquerda ou eu vou pra direita. Eu tô sem luz, gol. Eu tô sem luz. Ah, mas vai dar no mesmo lugar, acho. Vai dar no mesmo lugar. Eu não sei onde eu tô mais. Aí, aqui. Calma. Eu não... Me perdi. Aí, achei. Acho que não é pra cá, não. Eu não sei quem tá com a luterna. Vai na frente. É pra cá, eu acho. Não tem nada aí, porra. Me ajuda. Aqui. É aqui? Vai. Nada. É aqui? Eita porra os guarda... Ih, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É pra cá, é pra cá. Aqui, ó. Vamos. Me ajuda. Cadê tu? Aqui do lado. Dá espacinho aí, pô. Bora. Aqui. Mestre. É muito alto, cara. Não tem nada pra clicar aqui. Não tem nada pra clicar aqui. Não tem nada pra clicar aqui. Aqui. Vamos grudar. Bunda com bunda, vai. O que porra? Porque eu tenho uma ideia. Aparece a tua backa contra a minha. Meu amigo. Tá brincando? Só lembre-se de pular contra a minha backa. Isso nunca vai funcionar. É demais, cara. É demais, cara. Eu sempre fazia isso como criança. Você é louco. Eita porra. Errei, eu errei. Vai ser muito mais rápido se vamos juntos ao mesmo tempo. Vamos. Ai. Não, não. Espera aí. Nós temos que ficar no mesmo nível. Espera. Vai mais um. Vai, você agora. Errei, peraí. Errei, 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 errei. Não, tô esperando. Vai. Boa, boa. Calma aí. Vai. Uma vez de cada. Ué. Meu amigo. Peraí. Aí. Aí o guarda ali. Safe. Safe. Oh, errei. Peraí. Aí. Vai, Gomes. Vai, Gomes. Vai, Gomes. Vai, Gomes. Espera agora. Espera agora. Aí, vai. Errei, errei, errei. Calma. Só vai. Errei. Espera. Vai. Errei também. Só vai, calma. Sem problema. Sem pressa, gente. Só tá 50 minutos no chão. Errei de novo. Não é? Errei. Caralho. Vai, Gomes. Vai, Gomes. Calma. Uh. Vai. Dale. Meu Deus. Calma, calma, calma. Aí. Dale. 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 Dolly. Dele. Ele. Cheske. Braskem. Daskem. Raskem. 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 Snowers. Churusbango. Churusbago. Vamos que tamo embrasado. É, fi. Ó. Agora ele atacou. Dale. Não é dele. Ninguém nunca duvidou, rapaziada. Tamo chegando. Boa, boa. Subimos tudo pra nada. A gente vai ter que descer essa porra depois... Ah, é? Subimos, e agora? Eu acho que é o mesmo caminho abaixo, certo? Sim. Não tem trigo de criança na sua escada? Afinal de não. F***. Meu amigo... Agora a gente vai ter que desenrolar essa chave aí. Muita hora nessa calma. Leve a chave inglesa para a sua cela. Tá. Fiquei isso aqui. Ó. Ó. Dale. Marceneiro aqui, ó. Tcham, tcham. Vamos como? Martelando lá, ó. Dale, 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 dale. Chega. Temos que roubar do cara aqui, será? Aqui é o martelo. Chave inglesa aqui, ó. Ó. O cara não deixa pegar... Ah, dele. Vamos ter que arranjar uma outra aqui. Mano, essa coisa já foi muito rápido. Há muito tempo desde que eu peguei rápido. Faz muito tempo que eu não dou uma brocada. Ai, caralho. Deixa eu cancelar isso aqui. Cancela, cancela. Então, martela. Onde que tinha a chave de fenda ali, então? Chave inglesa aí, ó. Só que ele... Ah, eu acho que você tem que distrair ele. Peraí, peraí. 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 Deixa eu ver se eu consigo pegar. O que eu quero? Sim. O que você quer? Dale, dale, dale. Consegui, Gomes. Eu só tenho uma pergunta rápida para você. Valeu, falou. Fica aí, Gomes. Eu vou embora sozinho. No dia? Não, não, não. Dato. Eu preciso saber o dado. O que é isso aqui? Não, isso aqui não. Cancela, cancela. Quero ver como é que tu... Ah, já sei. E agora? Eu passo primeiro. Dá um filho. Calmou, relaxou. E eu? Será que eu consigo passar? Consegue vir aqui no cantinho e me entregar o bagulho? Não. Será que você não tem que distrair o guarda? Ih. Meu Deus, Victor. What are you up to, Danf? Foi o Gomes, rapaziada. O Gomes do caralho. Tentou passar com a fucking charme inglesa ali. E agora? Cadê essa porra? Tá contigo ainda? Tá comigo, tá comigo. Nós temos que dar um jeito de vazar. Calma, filho. Deixa eu passar... Deixa eu passar primeiro. Tá. Vê se tem alguma coisa aí para você interagir. Eu tava entrando numa porta, né? Mas... Tem uma... Aqui, ó. Investigar. Achei, Gomes. Achei. Ah, peraí, peraí. Tá, deixa eu voltar. We could use this hatch. Ah, eu posso sabotar aqui também, ó. Agora tu já colocou aí, né? Hum, é, cê tem que abrir pra mim aí, ó. No cantinho. Looks like there's something behind that bin. Boa, boa. This could be useful. Aí? Dale. Pega aí, pega aí. Boa. Agora eu posso passar suave. Aí, ó. Tudo calculado. Onde nossa seda é ali embaixo? Vamos. Pra que lado que é? Deve ser pra cá. E aí? Isso vai ser um problema. Ih, Gomes. Tem uma revista aqui, um guarda. E agora? Eu acho que eu vou ter que distrair ele de alguma forma. Você sabe o drill. Tá, ele me deixa eu passar. Ah, tem um lugarzinho, Gomes. Aí, ó. Aí no final. Boa. Agora passa lá pelo guardinha. Enquanto isso, eu vou indo pra cela. Ei. Safe. Liberou o Gomes também. All right. Tamo indo, rapaziada. Ixi, e agora? Vai na frente aqui, Gomes. Pode ser que dê merda. Ali, ó. Ei, garoto. Tem um problema. O que é isso? Deixe-me mostrar. Vamos lá. Deixe-me mostrar. É aqui. É, enquanto isso, ó. Valeu, falou. Tudo calculado. Tem algum tipo de negócio de droga acontecendo lá embaixo. Você precisa ver. Vamos lá. All right. Step aside. Agora é só passar aí e dá ali. Cadê minha cela? Ih, eu tô com medo de ir na frente aqui, hein? Vai na frente você, aí, Gomes. Deixa eu passar, então. Vamos lá. Dentro. Aí, boa, boa. Tudo calculado. Deixa eu passar. Up against the bars, inmate. Você ouviu-me? Eu disse up against the bars. E... Vê se ele faz alguma coisa aí. Faz alguma coisa aí, Gomes. Não, não entendi o que eu quero fazer. Não tem alguma coisa a fazer, não? O que ele quer? Não sei, ele pediu. Ajuda, Gio. Aqui, eu toco, toco. Boa, boa. Passei, passei. Tem que ser um melhor lugar para esconder. Esconde, esconde o lugar. Boa. O safe do safe. Criminoso profissional aqui, Cassia. Só dá-lhe. Ok, armazenado. Backup against the bars. Sir, está limpo. Aí, ó. Conseguimos, conseguimos, hein? Ei, baby. Você está bem? Ó, a mulher do Gomes? Que isso? Já chegou como? Eu te amo também. Dando uns beijão, velho. Cadê? Eu quero minha mulher também. Aí, eu descubro que eu sou solteiro até no joguinho. Bom. O que eu posso fazer? Nem no joguinho eu consigo uma namorada. Aí, complica. Quem é isso? O nome é Vincent. Parece legítimo. Você está certeza? Eu quero dizer, nós dois pensamos que poderíamos confiar o Harvey. Esse cara não quer o descer muito quanto eu. O que? É essa peça que você queria, Esmigo? Eu não sei ainda. Mas eu vou descobrir. Ok. Então, como é o Alex? Bem, já tem seis meses. Ele se esquece do seu pai. E... Gomes está com o filho do... Calma. Está com... O quê? Está com saudade do filho. Buguei. Está gostando do jogo? Estou sim, mano. Bem, bem da hora as interações aí. No cooperativo. Vamos ver como a história desenrola. Ei, por que você ainda está esperando? Ninguém está vindo para você. Talvez você só esqueça do seu ônibus. Eu vou esperar mais. O que mais visitantes estão vindo hoje? Caralho, velho. Ou você quer ir para a sua casa? Ninguém ganhou de mim, velho. Eu gostaria de fazer uma chamada de telefone, senhor. Vamos lá. Quem é essa? É a minha mulher que está grávida? Que isso aí, ó. Aqui ela está... Calma. Será que o filho é meu? Eu estou na cadeia e ela está grávida. Eita, gente. Gargardo. Caralho. Corna está no jogo, velho. Ainda é possível. É isso que você quer que o seu filho futuro se lembre? Não. Mas eu preciso cuidar da situação de Harvey. Caralho. Você sabe que ele matou o Gary. Ele era a minha família. Meu próprio irmão. Eu sei que você o esquece, mas você não pode o trazer. Você só vai conseguir você matou. Por favor. Você sabe que eu tenho que fazer isso. Eu não acredito em você, Vincent. Ó. Desligou a minha cara, a minha mulher, velho. Eu vou chorando, meu irmão. Isso que dá a fazer filho, pô. Não é, esses caras. Transa o pelado aí? Aí é foda. É foda, né? Barbinha do Gomes. Gostaste? Hoje é de noite, hein, rapaziada. Caralho, já estamos acabando os jogos? É, vamos zerar já. A DLC, no caso, né? O jogo é de zero. É, exatamente. E está tendo uma tempestade. Está tudo no jeito, já, rapaziada. É, não deixei ela cair, não. Eu espero que nós não temos que. Não há nada a esperar. Isso não está acontecendo. Vai, Gomes. Faz a boa aí pra nós. Tem que tirar os dois lados do seu lado. E dá pra mim. É. Agora eu vou também. Safe. Boa. Aí, ó. Viminoso, melhor que a gente não tem, não. Boa, boa. Boa, boa. Espera aí. Tem como falar. Eu preciso muito cagar, velho. Meu amigo, vai lá. Vai lá, vai lá. O cara precisa cagar no meio da gameplay, rapaziada. Mas tá bom. Vamos mudar um pouco do áudio enquanto isso. Aqui. E aí, rapaziada. Estão curtindo o jogo até agora? Mano, o joguinho é da hora. Ainda mais... Tu joga com um amigo, pá. Dá uma zisada. Meu amigo. Aproveitar aí, ó. Também. Pra dar um SHSO nos streamers que colaram aí na live. Aqui, ó. Temos aí a Kassia. Também a... Vamos ver. Eita, porra. Apertei errado. A Moni também, rapaziada. Que deu a raidzinha pra gente. Vão seguindo todas essas pessoas que vão aparecendo aí na tela. Fechou? Vai aparecer lá na tela. E o link vai tá aí no chat também. Agradeço aí. Se vocês puderem lá. Dar uma forcinha. Pra essa rapaziada. Temos a Loma também aí, rapaziada. Vão lá, vão lá. Deixou o followzinho, ó. Temos a Dai também. Vou aproveitar, né. Já dá aquela divulgada. Em geral que colou aí. A Pathy aí também. Muito, muito streamer colou aí. Temos também o Potiguara. Caralho, se liga, rapaziada. Quanto streamer. E o Panda. Acho que foram todos. Deixa eu conferir aqui enquanto isso. Vamos ver. Entrar no meu canal na Twitch. 24 graus. Parcialmente soalheiro. Que porra de clima é soalheiro? Nunca ouvi falar. Hoje o clima está parcialmente soalheiro. Ah, bom. Não tenho ideia do que seja isso. Aí, estou abrindo minha livezinha aí, ó. É a live da live. Dá-lhe. Vamos ver. Se tem mais alguém aqui no chat. Que é streamer. A Karina, né. Deixa eu ver se eu consigo dar um SHSO na Karina. Karina. Aí, ó. Karina foi também. E é isso. De streamer, acho que é isso, rapaziada. Boa, boa. Então, vamos lá. Deixem o followzinho nessa rapaziada aí, mano. Que é todo mundo gente boa. Todo mundo que é parceiro aí do canal. Vocês estão ligados, né, rapaziada. É só a gente do bem, hein. Merece muito aí o followzinho de vocês. E aproveitar também. Esse momento pra falar aí. Se por acaso tem algum streamer. Ou alguma outra pessoa que não está no meu servidor do Discord. Pra entrar lá. O link vai estar aí no chat também. E mostrar pra vocês aqui, ó. Algumas coisas do meu Discord. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu fechar essa aba. Ó. Esse aqui é meu Discord, né, rapaziada. Eu sempre aviso aqui, ó. Das lives e tudo mais. Tem o chat geral pra vocês trocarem uma ideia. Tem a galeria de pets. Onde você pode mandar uma foto do seu... Gato, cachorro, papagaio. O animalzinho de estimação que você tiver aí na sua casa. Tu pode mandar aqui, ó. Se liga. O tanto de... De animalzinho que tem aqui. Já que a rapaziada mandou. Então, se você tem algum e não mandou ainda. Manda aí, rapaziada. Tem a galeria de setups também, ó. Você pode mandar uma foto do seu setupzinho aqui na galeria de setups. Enfim. Tem diversas formas de interações aqui no Discord pra vocês darem uma olhada. É só conferir os canais direitinho que ficam aqui do lado. E... E dar uma olhada. Fechou, rapaziada? Não deixe de participar lá. Vamos voltar pra gameplay. Tenho três gatos e um cachorro. Manda foto lá com o nome deles depois, ô, Cassio. Bora. Limpou a bunda, Gomes? Óbvio que não, né? É. Só limpa no banho. Fala, tu. Para, pô. Ele não tomou banho? É. O que eu tenho que fazer? Tem que sair da minha frente, seu esquisito. Vai, leva isso aí pra algum lugar. Gomes como? Piloto desse carrinho. Vai ter que subir aí agora? Dale. Mano, a gente é muito fugitivo, velho. Não tem como. Eu tô sentindo que na hora da nossa fuga vai dar alguma merda. Não é possível que nós vai sair ileso da fuga, da prisão, tá ligado? É. Tá fácil demais. Tá fácil demais mesmo. Bora. Vou passar também. Eita porra, tem dois guardas aqui. Nós passamos por eles, tem problema não. Não, não é. Eu sei, mas não falo. Ah, então. Deixa que nós se vira. Cadê você? Vincent, vem lá. Eu nem sei por onde você foi. Aí, aí, aí. Aqui, ó. Boa. Ah, porra. Ih, não vai ter que quebrar o bagulho. Eles vão vir, hein? É, provavelmente. Meu Deus, como que a gente vai acertar o timing do trovão? Calma. Vai, vai, vai. Safe. Vai. Vai. Aí. Calma. Oh, eu amo tomar o seu dinheiro. Vai. Vai. Dale. Meu amigo, nós é muito bom, rapaziada. Frio e calculista. Você viu aquela torre? É. Frio e fugitista. É. 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 Ei, cuidado. Caralho. Nossa. Tem guarda na porra toda, velho. E agora? Onde nós tem que ir, Gomes? Ai, meu querido. Derrubar? Eita, você tem que derrubar? Meu amigo. Meu amigo. Dale, Gomes. Soleio, maluco. E agora? E agora? Eu tô lá. Do lado da oficina de guarda. Aqui? Será? Acho que não é aí, não. Pra cá, se pá. Lá em cima, lá em cima. E ó. Vai. Vai. Boa, boa. Valeu, falo. Bora. Acho que é pra cá. E aqui, tem lugar pra ir? Quebrar. Realmente, eu espero que ninguém ouviu isso. Bora. Que isso? Dá pra ver o globo. O que eu vou fazer, velho? O globo, velho? Sai daqui. Tá. E agora? Acho que é pra cá, hein, mesmo? Aqui dentro, eu acho. Fazer uma ligação, Vitor. Peraí. Não vai ligar, não, filho. Boa, boa. Pô, acho que tem alguma coisa no globo, se pá. Não é possível, eu poder interagir, não tem nada ali. Vê aí, vê aí. Vamos ver o oceano Pacífico. Tá bom. Tá bom. Boa, boa, boa. Aí sim. Bora. Vamos ver o oceano Pacífico. Aí, ó. Alguém tá lá. Temos que ser cuidadoso. Boa, boa. Bora, bora. E agora? Pra baixo? Acho que é. Você viu aquele show do Carson no turno? Não. Tudo bem? Legal. Quem era eu? Quem eram os convoscos? Eu não me lembro, eu devo estar mais velho. Eu não vou estar mais velho. Meu Deus, velho. Tô com medo, Gomes. E agora? É pra direita, será? Calma, o que que dá pra pegar? A cama aqui? Ah não É cover só Sai! Sai do cover Não dá pra abrir aqui não Não dá? Deve ter alguma coisa aí dentro Vai, vai, vai Tem que tomar cuidado com a luz Chega e a torre Tá Acho que aqui tá safe de descer Não, a luz tá aí Aí ó Tá safe Bora, bora, bora Corre, corre vagabunda Corre vagabunda Pegar um cover aqui Aí, safe Não me giro, não me giro Ah meu Deus Nossa Quase que eu saio na hora errada Vou esperar ela passar de volta Pra eu ir Pera aí É, agora dá Acho Ch** Você melhor evitar a ilha de search Eu não sei se o bagulho tá na minha cara Aí tá Tô com você, tô com você Safe Vou quebrar esse cara no soco agora Relaxou Vamos então Ataque, ele não viu isso Tem alguma coisa aqui dentro? Ah, chegamos na torre agora Precisamos de alguma coisa pra deslizar aqui Tem alguma coisa aqui dentro, será? Aqui ó, cabide, porra Cabide? Peguei Bora Caramba, tudo calculado Vai Cuidado, Gomes Sei Quero ir também, quero ir Como que vai? Vem aqui Por que que meu carinha tá agachado? Aí, pronto Eu te pego, vem Nha, Rao Eeeh Caralho Porra, aqui ó Capitão América Caralho Caralho Sobe, sobe, sobe Eu tô subindo, Gomes Eu tô subindo Quem, estou dando tiro Meu Deus Eu tô subindo rápido Eu tô subindo rápido Segura essa porra direito então, Gomes Tô apertando um da W Pega 100 quilos em cada perna Fudeu, fudeu Eu sabia que ia dar merda, véi Corre Meu amigo Ai Meu pâncreas Caralho Eu tô dando um tiro Corre, filho, agora Corre, filho, corre Onde que a gente tem que ir? Pra cá, será? Aqui, aqui Vai, 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 vai Puxa, puxa, puxa Boa Corre, caralho Meu Deus E agora, e agora Aqui, aqui, ó Caralho Segue reto, sei lá Não stop Caralho Eu tô subindo Eu tô subindo Meu Deus do céu Tá acertando meu cabelo Zigzag, gira os flingstons Vai Nunca acertou em mim E um valium Vai Que isso Toma a mão rola Dale Fuga mais fácil Da prisão Que eu já tive, rapaziada Acabou Zeramos Zeramos duas vezes Zeramos a DLC Nice Agora vem a segunda Vamos pra terceira vez Que nós zera o jogo Então Zerou o jogo? Não, tá doido? O jogo tem umas Seis horas de gameplay O esmigo Não A gente tá na Tá no começo, hein Vai zerar só amanhã A gente vai jogar Umas três horinhas Hoje E umas três horinhas Amanhã Cadê? Pra cá? Eu acho que é pra cá Bora Eu não vou voltar Ué Calma aí Vai então Pega pézinho Ah, me abandona Falou Fica pra trás aí Otário Vai tomar um tiro Caramba, esse é muito forte mesmo, hein Espera Tem policiais em todo lugar Tira a cabeça Sim, sim Eu não chamo atenção, filho Vou sair na porrada com todo mundo Meu amigo Ainda vai ter que matar um maluco ali embaixo? Provável Ou vai ter que passar de fininho só? Caralho, buguei Acho que é só Só vem pelos matinhos mesmo Só vem, só vem Eita porra, tu já tá lá na frente É, aqui é ninja Olha tu, me perdi Pela esquerda, desce pela esquerda aí Aí mesmo, vai descendo Eu tô aí na frente Tô do seu lado aí, ó Vem, vem, vem Rápido, vem Rápido Agora vamos ter que esperar ele passar de volta Fica parado aí no mapa Boa, boa Vai, vai, vem Vai pela direita Pela esquerda, tanto faz Pode ser Calma aí, tem um cara aqui do lado? Tem É que eu não tô conseguindo ver com a câmera direito Aí, agora Pô, câmera bugada do caralho Agora vai Agora dá pra ir Vai lá, vai lá E agora? Como não vai fazer isso? Agora tu vai pela direitinha E eu pego da esquerda Calma Tá, vai Eu vou pela direita É pra ir? Calma, calma Calma que os policiales estão ali atrás Acho que dá pra ir Eu vou pela direita Boa Ah, tá safe Vai indo, vai indo Opa Que delícia, cara Ai, de zona Ah, fui visto Fui visto, fui visto Salve, rapaziada E aí, todo mundo que veio do Zilão Sejam todos muito bem-vindos Estamos jogando aqui um joguinho chamado A Way Out É um joguinho que, tipo A gente foge da prisão e tal A gente acabou de fugir da prisão E, tipo, as policia tá atrás da gente, tá ligado Aí a gente tem que sair de fininha aqui Sem ser visto pelos guardinha Sejam todos muito bem-vindos aí Agradeço o gankizão, Zilão Tamo junto, mano Cuidado! Ai, eu fui visto agora Eu tenho um Ei, Niá, Gomes Sem problema não Tamo junto Espero que vocês Curtam aí a gameplay, rapaziada Fiquem à vontade, fechou? Pra trocar uma ideia aí E, mano, tá engraçado o joguinho, hein, rapaziada Falar pra vocês Vamos pela direitinha aqui Acho que é a boa Safe Ele não me viu, não me viu Tô passando reto Passei reto Foda-se Valeu, falou Consegui já Passei, passei, passei Boa, boa Só descer aqui agora Eu sou boneco da esquerda, tá, rapaziada? O Gomes é o boneco da direita Que é pra cá Só me liga, hein O Gomes é o boneco da direita Meu amor Vamos 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 O que? Você poderia ter Vamos 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 Fechou, fechou, zelon Valeu, mano Agradeço novamente aí o gankzão Rapaziada, no meu chat Acho que não segue o zelon Também, puder dar uma moral lá pra ele Peraí, 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 peraí O que não vai ter que fazer? Deixa eu testar um negócio Tá, tu fica aí Eu pego esse cara daqui Tu pega o outro Ah, bota fé, bota fé Vai Pera, pera Tô escalando, ó Três, dois, um Bora, 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 bora Foi, foi Tá safe Aí, ó Calculado Vamos Prosseguindo, rapaziada Aqui está o bairro Não se torna de volta agora Claro que não Agora Me dá pezinho aí, humilde Caralho Cheio da polícia Vai roubar esse carro aí? É, provavelmente Algum carro a gente vai roubar God damn it Hey No meio do nada Vamos lá 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 Ah, será que a gente vai escolher? É, provável A gente vai ter que decidir Passar sobre a ponte Vamos deixar o chat Escolher, rapaziada Ou passar por debaixo da ponte O que vocês acham? Qual que é a boa? A gente Não, eles falam aí na live Mesmo, não tem problema não Vocês acham que a gente Deve roubar o carro ali? Ou ir por debaixo da ponte Na maciota? Me ajudem aí Me ajudem aí Faz a boa Faz a boa, chat Enquanto isso Deixa eu ver uma coisa aqui Na minha live, rapaziada Dá um F5 Pronto É Desculpa ficar saindo Eu tô ajudando aqui em casa Não paro quieto Fechou, Esmigo Mas aí O que você acha que a gente deve fazer Esmigo usada? A gente vai pela ponte E rouba o carro Ou a gente vai por Por Hã? Falei errado? A gente vai pela ponte E rouba o carro Ou a gente vai pelo carro E rouba a ponte? Meteu louco? Vamos de carro, então Cadê? Como que vai? É a... É... Aqui, ó Aí Boa Vamos meter o louco, então Bora Quem que vai dirigindo, será É, pelo jeito você que vai dirigir Aí Eu tô escondido, véi Só vai Aperta aí, aperta aí Ei, caralho Eita Bora, bora, bora Coi Azar, azar Vou por aí Caralho, tô difícil de enxergar Fudeu, fudeu, mano Cabou, cabou, cabou Que isso Dale Zeramos o jogo de novo, rapaziada Agora não tem mais DLC Fede, morreu Caralho, mano Que cara doido, véi Ih Eita Fudeu Cachorro Cachorro Que cachorro, o que? Cachorro não Meu Deus, véi Alô, alô, se vira aí Cada um por si Cada um por si, se vira aí Ai, 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 ai Meu Deus, os cachorros estão chegando no cu Eu sei, eu sei Tô correndo, véi Ah, tô ali, ó, tô ali Vai aí Vai ter que pular ali Ai, meu Deus Meu Deus, o cachorro me mordeu O cachorro me mordeu Meu Deus Cuidado, cuidado Vem, Leo Vai, eu vou te segurar, eu vou te segurar Segura eu, segura eu Cola aí, seu bunda mole Minha mão da punheta, velho Vai, se for Você não pulou Pulou Pulou, tá safe Caralho Clica o botão, clica o botão Clica o botão Clica o botão Safe É a mão da punheta Carra Debramos, cachorro Foda-se Caralho, véi Eu acho que é o bagulho que você tinha roubado lá É... Clica o botão Clica o botão Será que você tem isso? Mas eu acho que é o botão Você é o botão Eu vou te segurar E aí, eu só falo que essa é a questão Não pode, sacchar ela Ou não Beleza Ficou? Ele diz não, é bilingüe, rapaziada. Isso não vai acontecer, Harvey, não vai acontecer. Harvey, eu preciso falar com você. Espera. Ah, esse é o filho da puta lá, que nós está atrás querendo matar. É... Olha, pegue o negócio ou não esqueça de perder o meu tempo, ok? Sim. O que está acontecendo? O Leo saiu da prisão. O que? Eu só recebi a chamada. Ela deveria ser morta? O cara se machucou e se morta pelos guardas. Boa por nada, garoto de puta. Desculpe, boss. Olha, seguro. Eu tenho que ir atrás de você, hein? Ok. Sim, mas eu não sei dos homens que nós temos agora, ok? Não é meu problema. Você só precisa encontrar eles. Entendeu? Eu não me engano como. Só faça isso acontecer. Sim, boss. Então, você decidiu? Sim. Valeu, valeu, Esminho. Ok. Não é meu problema. O cara pediu abaixo o preço ou não tem negócio. É, não tem negócio, pelo jeito. Tem uma bala na cabeça deles. Não parece um filme mesmo esse jogo, ué. Meu Deus. Verdade. Estou com fome. Me também. Não, não. Você esqueceu dessa comida malvada que tivemos lá no rosto. Eu não diria que eu esqueci, mas eu definitivamente comi. Sim. De qualquer forma, vamos lá. Devemos encontrar algo no caminho. Eu tenho que morrer por um hambúrguer. Mas, eu vou deixar você saber se eu vou encontrar um hambúrguer. Sim, você faz isso. É por aqui. Aqui mesmo. Está safe. Me ajuda aí, Gomes. Caralho. Vem desses caras pular e passar por cima, velho. What the fuck? Espera, espera. Leo. Tem um campo lá. Sim. Mas parece que é vazio. Sim, você provavelmente está certo. Vamos ver. Talvez há algo a comer lá. Ok. Tudo bem. Boa. Oh, tem peixe aí na água. Pegar uns peixes? É, acenda a fogueira e pesca dois peixes. Você é velho? Não. Meu pai, na verdade. Ei, Gomes. Vem aqui, Gomes. Vem aqui. Vamos brincar, vamos brincar. Ah, eu entendi. Nossa, aqui ó. Cinco mil Ki. Tem que abanar água, os peixes vão pro lado se a água não tapa nada. Qual que é a fita? Fazer lança? Eita porra. Não é, vamos virar o quê? Você é droguinha. Não é, índio. Eu preciso pegar um furo de fogo. Eu preciso pegar um furo de fogo. Não tenho que pegar um furo de fogo. Eu preciso pegar um furo de fogo. Ela está pronta. Eu preciso pegar um furo de fogo. Ah, tenho que pegar uma lenha, né? Como que eu quero fazer um bagulho sem lenha? Eu respeito. Hum. Eu acredito que eu posso fazer uma esfera com isso. Ah, como que pega a lenha? Vira o quê? Minecraft, rapaziada. Galhos. I should be able to find some wood over there. Aí ó, tô chegando, tô chegando, vai caçando uns peixes aí enquanto isso, deixa eu ver, aí, acendi, acendi a fogueira, tá, o que você quer que eu faça? Tá, deixa eu ir desse lado dos peixes então, aí ó, vai peixinho, aí, peguei um, bota lá, bota lá, falta mais um, ih, ah, você vai comer sem mim, eu tenho que fazer o meu, porra, cancela? Faz a boa aí, larga o meu peixe, caralho, é só colocar aqui ó, tá, bora, bora, ah, então vai, vai, pica aí, pesca aí pra mim, mais fácil, vamos ver se vai daqui mesmo, foda-se, vai, vai peixinhos, ah, peguei outro, boa, boa, tudo calculado, é pescador, pô, pega teu peixe ali, pode nem morder, pode pegar, cadê? Sumiu, ah, tá ali, senta aí do outro lado, não sei, aparentemente não Agora vamos tá como? Alimentado? Que isso, Gomes, não gosta de peixe não? Que isso? Gomes, foi excluente É, tô safe Ah, bom, é inocente sim Aí ó Igual Gomes, Pais de Família Será que eles vão continuar mil, depois que pegar o maluco? Não sei Ok 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 Eu era um cara regular, com um trabalho de bancada Um dia meu irmão traz um novo cliente, Harvey Deixa eu pensar, põe dinheiro Sim O dinheiro era fácil Mas Harvey só continuou a entrar com mais e mais dinheiro E eu não consegui lidar Foi muito risco Então eu disse, eu quero sair Que isso O cara só não queria continuar E o cara matou o irmão dele Porra Caralho Bizarre Isso é muito difícil Sim Sim Desculpa Então, ah, o que é a história com o Harvey? Bizarre Você me pegou, é certeza Eu acho que nós vamos... Espera, você ouve isso? Ah, cê Bora, bora Temos que continuar fugindo Tá doido Seife? Então, você já trabalhava em uma banca, hein? Vamos Vamos O que você impõe? Bem, como eu deveria dizer? Você é meio aberto Eu gostaria de ser aberto Do que uma caneta Obrigado pelo compilíbrio Você é bem-vindo Você sabe o que? O que? Você é, na verdade, o primeiro cara que trabalha em uma banca que eu falo com Não tem uma casona ali, fi Vai Você vai olhar para isso Oh Você está fazendo progresso, Lê Vamos Vamos Provavelmente não vai roubar algum carro aí Opa, eu acho Opa É, talvez A gente está com a Coupa da cadeia ainda, né? Vamos entrar por onde Tem um carro ali Aqui, ó Bora Que isso? O cara subiu nas minhas costas, velho Montou em mim, velho Para subir e carregar no jogo É Caralho, ó Tem uma chote, né? Não é? Toma cuidado com a veinha Não se preocupe, velho Esses dois fãs vêm por aqui Eles vão ter um gosto de velho Betsey Aí Eu digo que nós levamos eles Você é louco? É uma casada Nós não podemos fazer isso Eu não quero dizer assim, cara Eu quero dizer que nós nos colocamos com algo Nós realmente precisamos mudar a roupa Nós não podemos caminhar assim Eu não gosto É melhor que eles saibam da casa O que você tem em mente? Você vê aquele bairro lá? Sim? Nós lançamos os cães Nós lançamos os cães Como isso vai ajudar? Confira-me Eu não sei, cara Soltar os cavalos Soltar os cavalos ou subjugar? E aí? Mas vamos pelo safe, eu acho Soltar os cavalos Claro, tudo bem, cara Vamos tentar Bora Ok, vamos É, o Gomes, seu cabaço É, o Gomes, seu cabaço Aqui em cima Ali, Gomes Sua prima Ah, caralho Aquela vaca Nossa, porra, velho Ué Caralho, tem uma família do Gomes aqui, ó No caso, né? Oh, caralho Ah, caralho Acho Ah, tem aqui, ó Coloca aqui, cola aqui Vê se é aqui Ué Ué Tem uma escada aqui, ó Ah Deve ser isso Tô levando, Gomes Bora Agora sim Que cheiro de cu suja, hein Foi mal, foi mal Cai no córrego Dentro da prisão Tá, temos que descer Temos que pegar, eu sei Vamos descer e soltar os cavalos Tudo, bora Só tem um Não sei Não sei Acho que tem mais aqui, ó Temos que descer os outros, também Tô soltando Claro Tem mais algum? Deixa eu ver Acho que acabou Aqui, ó Vou abrir aqui Cola aqui Ué Está trancado Ah, tá Tá trancado Ah, é pra ir, meu É pra ir mesmo É pra ir mesmo Ué, mas tá aqui Tá trancado, eu acho Cola aí Será que ela tem que trocar os dois? O que é isso aqui que tá falando? Parece que esse lampo está broken Ah, o cara vai trocar a lâmpada Parece que ela vai ter que ir funcionando Eu acho que eu vou usar pra ela alguma coisa Ah É bom Bom, consertar Caralho, o que é pra fazer aqui, velho? Procura alguma coisa pra interagir aí Ah, eu acho que ele não tem nada É Então leva lá Ei, cê, cê O que é isso? Não, isso não é bom Você está livre de levar Agora Vem aqui Cadê? Cadê? Cê não pegou o martelão, pô? Ah, ele soltou de novo a porra do martelo, né, filho? Cadê? Deixa eu ver aqui Hum Não, não vai funcionar Ah Isso aqui é o quê? Não, não é tão alto Ah, não é, velho Não, nada funciona, filho Acho que deve estar no andar de cima, então Deixa eu ver Espera aí Vamos dar uma volta por aqui É É isso mesmo Estou indo, estou indo Estou a caminho, meu friend Bora Boa 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 Os péssicos estão escapando, amor Oh, meu Deus Não fizemos o bairro? Claro que eu fiz Vamos lá Vamos lá Isso aí Mete o pé Dois idosos comendo atrás de três cavalos Tá bom Dois idosos comendo atrás de três cavalos Dois idosos comendo atrás de três cavalos Vamos só esperar que esses péssicos continuem correndo Eles vão Dois idosos comendo atrás de três cavalos